Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Pedrão Sibaneiro, professor de sanfona e músico profissional. Tudo bem com vocês? Galera, hoje há pedidos aqui do meu aluno Thales, boi do fã do Crioparador. Espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreve, compartilhe este vídeo, tá? E se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu trabalho, é o YouTube dessa ferramenta aqui, ó, o Valeu. E se você quiser dar um suporte pra gente, ela vai ficar muito agradecida, tá? E também queria mandar um abraço aqui pra Paty Cayama, que gosta muito dos vídeos, gosta muito aqui do canal. Um abraço pra você, tá, minha querida? Obrigado mesmo. Então, bora pro vídeo. E não esquece que, ó, tá restando 5 vaguinhas com um cupom super especial. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os comentários fixados, beleza? Esse é o Pedrão Sibaneiro. Bora começar. Então, pessoal, começando o solo aqui, boi do fã do Crioparador. Essa música tá em sol maior, certo? Ela começa com uma técnica utilizando a escala de oitava e sexta, né? Pegando aqui, ó. Certo? O fácil dela é que o desenho é o mesmo e você vai preocupar só em encaixar a técnica nas notas, né? Você não vai precisar fazer mais de um desenho. É apenas um desenho que é o quê? O dedo 1, 2 e o 5. Certo? Então, a primeira frase é... O dedo 1 vai pegar aqui no Ré e a sexta vai responder no Fá sustenido e o Ré de novo, ó. Então ficou... Pegou no Dó o Mi e o Dó. Pegou o Si, o Ré e o Si. Então... Tá vendo? É o mesmo desenho. Agora vai pegar o Sol, o Si e o Sol. Tá vendo? Mais uma vez. Certo? Continuando. Voltou aqui no Si o Ré e o Si. Tá vendo? Pegou o Lá, o Dó e o Lá. E vai fechar finalizando no Si, Ré e Si. Então, ficou... Se você quiser fechar com um clichêzinho ou fazer pegando no Dó sustenido, para quem já é mais avançado, para dar esse efeito, ó. Agora você vai repetir de novo. Então... A diferença é que depois você tocou aqui, ó, o Sol, o Si e o Sol. Pegou no Si, Ré e o Lá. E vai fechar no Sol, Si e Sol. Então, ficou, ó. Tá vendo? E o finalzinho... Aí você vai pegar o Ré, o Fá sustenido Ré. Só que você vai fazer aqui, ó, no clichê, ó. Tá vendo? Aí pegou o Si, o Ré e o Si. O Sol, o Si e o Sol. Fechando, ó. E aí começa o canto. Esse já é o final do Sol. Beleza? O baixo, nessa parte, é uma baneira. Nesse fraseado aqui, vai ser só utilizado o Sol e o Ré no baixo. Então... Você pode tanto começar aqui primeiro e depois responde com o baixo, ou você pode começar junto. Para, pá, ré, pá, 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 sol. Ré, sol. Para, pá, ré, pá, 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 pá. Ou seja, você faz o teclado primeiro e depois entra com o baixo. Das duas formas você pode fazer. Então você vai fazer aqui, ó. Você pode entrar junto, ó. Certo? Ou você pode fazer... Tá vendo? Eu fiz primeiro o teclado e depois entrei com o baixo. Essas duas formas você pode fazer. E o desenho de baneira, que é o quê? Aquele... Muita gente confunde isso aqui com isso aqui, ó. Nada a ver, tá? Só dois ritmos de diferença. O maneiro é... Beleza? Fechou? Para acompanhar a música, durante a base, vai ser as notas sol, o ré e o lá maior. Ok? Então, nessas notas você pode fazer às vezes... Vou fazer um ataque, ó. Em cima da nota... De terça... E o solo repete. Aqui é só algumas dicas, tá? Você pode pegar tanto aqui, ó. Do sol com si. O lá com faça tenido. E o faça tenido com o ré. E... Em cima do sol, você vai pegar o si com o ré, o lá com o dó e o sol com o si. Sempre finalizando com clichêzinho. E detalhe, você pode fazer tanto subindo como descendo. Dica também. Certo? Então, na passagem... Tá vendo? No lá, já taquei também em terça. Lá com o dó sustenido. Si com o ré. Dó sustenido com o mi. Aí no ré, já peguei a outra inversão. Vou fazer uma resposta aqui, ó. E seria a mesma aqui, ó. Só que em outra inversão. Tá certo? Aí depois... Aí volta o solo novamente. E no final da música, tem um solinho de final. Que ele vai pegar em terça. Certo? Que é o seguinte. Pegando em terça, o sol com si. O lá com faça tenido. O faça tenido com o ré. Pegou o sol com si. Depois vai pegar o ré com sol. E finalizar... Num sol grave, tá? Acorde de sol. Tá vendo? No grave. Então ficou... Você tem essa parte bem devagarzinho. E aí, galerinha. Gostaram do vídeo? Completinha. Top. Do jeito que vocês gostam. Deixa o like. Se inscreve. Compartilha. Ativa o sininho, tá? Não esquece. E lembrando, se você quiser aquele suporte pro canal, tem a opção aqui do valeu, tá? Você pode estar ajudando a gente, contribuindo aí, pra gente estar sempre postando conteúdo pra vocês. Tá bom? Um forte abraço. E não esquece também do nosso cupom 5vaguinhas aqui na descrição do vídeo. Fechou? Valeu. Fui.